Entrada de boné pra frente Calma lá de faca Aqui tem que ser do meu jeito A dona da balada Entrada de boné pra frente De pistola na cintura Fica todo saliente Pro bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Eu só sinto pra criminoso Calma lá de faca Relaxa que eu vou saltar Bota, bota quando eu pedi Bastia quando eu matar Calma lá de faca Relaxa que eu vou saltar Bota, bota, bota quando eu pedi Bastia quando eu matar Calma lá de faca Relaxa que eu vou saltar Bota, bota, bota quando eu pedi Bastia quando eu matar Calma lá de faca Relaxa que eu vou saltar Bota, bota, bota quando eu pedi Bastia quando eu matar Calma lá de faca Eita menino que hoje é dia de montar no cavalinho Com a dona da balada Eu gostei de ontem, quero de novo, vamos fazer um amor gostoso Eu gostei de ontem, quero de novo, então vamos fazer Quero de novo aquela posição, eu vou te pegar, te bota a pressão Quero de novo aquela posição, eu vou te pegar, te bota a pressão Pressão, pressão Eita mamãe, cavalinho, 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 cavalinho Ó galop mamãe, cavalinho, 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 cavalinho Ó galop mamãe, eu disse eita mamãe Eu disse, olha, galope mamãe Eu disse, eita mamãe Eu disse, olha, galope mamãe Bora galopar Ai, 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 ai Já tô até imaginando Eu gostei de ontem, quero de novo Vamos fazer um amor gostoso Gostei de ontem, quero de novo Então vamos fazer Quero de novo aquela posição Eu vou te pegar, te bota pressão Quero de novo aquela posição Eu vou te pegar, te bota pressão Pressão, pressão Eita mamãe, cavali, 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 cavali Ó, galope mamãe Cavali, 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 cavali Ó, galope mamãe Eu disse, eita mamãe Eu disse olha o galope mamãe Eu disse eita mamãe Eu disse olha o galope mamãe Vai, 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 vai Bora no galope Eita menino, bora rebolar até o chão E a Elane tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Se você não aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar a guitarrinha no solinho da maldade Chão, 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 chão A Elane vai no chão Chão, 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 chão Todo mundo vai no chão Chão, 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 chão As meninas vão no chão Chão, 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 chão Todo mundo vai no chão E a Elane tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Se você não aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar a guitarrinha no solinho da maldade Chão, 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 chão A Elane vai no chão Chão, 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 chão Todo mundo vai no chão Chão, 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 chão As meninas vão no chão Chão, 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 chão Todo mundo vai no chão Chão, 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 chão Chega do sucesso com a dona da bolada Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos e guitarras não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retorte total Transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa filada É cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê tá de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor E longe do meu domínio, cê tá de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor E chama ela, Elane Amorim A dona da balada, a dona da balada Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos e guitarras não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retorte total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa filada É cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê tá de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê tá de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Conheci uma novinha É bonitinha, novinha e sagaz Gostei da novinha E a novinha é gostosa Olha que novinha tem a bunda grande Ela dança funk, ela quica demais Conheci uma novinha, é bonitinha, novinha e sagaz Gostei da novinha, e a novinha é gostosa Olha que novinha, tem a bunda grande, ela dança funk, ela quica demais Ai, 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 ai Olha que novinha, tem a bunda grande, ela dança funk, ela quica demais Ai, 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 a Eita menino que aqui no Maranhão é bem lindo com o final viu Eu cheguei no estado do Maranhão doidinho pra curtir Dançar com as maranhenses fazer poeira subir Então eu perguntei onde tem um forró por aqui E o cara me falou da praia pé É bem ali, é bem ali, é bem ali, é bem ali Forró no Maranhão é bem ali Oxi, chega mais não, oxi, chega mais não Esse tal de bem ali é longe do Maranhão Oxi, chega mais não, oxi, chega mais não Esse tal de bem ali é longe do Maranhão Bora bem ali menino, vem dançar piseiro Com a dona danada É longe, amor Eu cheguei no estado do Maranhão doidinho pra curtir Dançar com os maranhenses fazer poeira subir Então eu perguntei onde tem um forró por aqui E o cara me falou da praia pé É bem ali, é bem ali, é bem ali, é bem ali Forró no Maranhão é bem ali Oxi, chega mais não, oxi, chega mais não Esse tal de bem ali é longe do Maranhão Oxi, chega mais não, oxi, chega mais não Esse tal de bem ali é longe do Maranhão Eita menino que eu já tô quase chegando É do Piauí, viu? É bem ali, é bem ali, é bem ali Forró no Maranhão é bem ali Forró no Maranhão é bem ali É bem ali, é bem ali, é bem ali Forró no Maranhão é bem ali Eita menino que hoje eu não vou pro papel não Hoje nós vamos é pro Matinho Eu não vou te levar no motel Vou te comer no Matinho Eu não vou te levar no motel Vou te comer no Matinho Os vilinho cantando E ele empurrando, empurrando, empurrando Os vilinho cantando E ele empurrando, empurrando, empurrando E ele empurrando, empurrando, empurrando E ele empurrando, empurrando, empurrando Ele empurrando, empurrando e metendo E ele empurrando, empurrando, empurrando E ele empurrando, empurrando, empurrando E ele empurrando, empurrando e metendo Eu não vou te levar do motel Vou te comer no matinho Eu não vou te levar do motel Vou te comer no matinho Os vilinhos cantando E ele empurrando, empurrando, empurrando Os vilinhos cantando E ele empurrando, empurrando, empurrando Eu não vou te levar no hotel Vou te comer no matinho Eu não vou te levar no hotel Vou te comer no matinho Os gilhinhos cantando E eu empurrando, empurrando, empurrando Os gilhinhos cantando E eu empurrando, empurrando, empurrando E ele empurrando, empurrando, empurrando E ele empurrando, empurrando E me atende E ele empurrando, empurrando, empurrando E ele empurrando, empurrando, empurrando E ele empurrando, empurrando, empurrando E ele empurrando, empurrando e metendo Eu não vou te levar pro motel Vou te comer no martinho Eu não vou te levar pro motel Vou te comer no martinho e gelinho cantando E ele empurrando, empurrando, empurrando E gelinho cantando E ele empurrando, empurrando, empurrando Agora dança a forró Com a dona danada Americana chegou pra dançar Americana chegou pra dançar Elane tá tocando e começou a falar Americana chegou pra dançar Americana chegou pra dançar Elane tá cantando e começou a falar Nachou, 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 nachou Nachou, nachou, é bom, bom, bom Nachou, 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 nachou Nachou, nachou, é bom, bom É fácil de entender o que a gringa fala A dancinha pegou geral aqui no show Na show, na show, na show, na show, na show, na show, na show É bom, bom, bom Na show, na show, na show, na show, na show, na show, na show É bom, bom, bom Vai, vai, vai com a razão, vai com a razão Itaí, Itaí Americana chegou pra dançar, americana chegou pra dançar Elane tá cantando e começou a falar Americana chegou pra dançar, americana chegou pra dançar Elane tá cantando e começou a falar Na show, 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 é bom, bom, bom Na show, 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 é bom, bom, bom É fácil de entender o que a gringa fala A dancinha pegou geral aqui no show Na show, 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 é bom, bom, bom Eita menino que hoje o negócio aqui vai ser é bom viu Passei a noite pensando e quase que eu não duro E lá pra de roda porra ele sentando é um absurdo É senta, senta, sarra, sarra, droga e se contrai Tira a cueca, amor, agora vai Passei a noite pensando e quase que eu não duro E lá pra de roda porra ele sentando é um absurdo É senta, senta, sarra, sarra, droga e se contrai Tira a cueca, amor, agora vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a cueca amor, agora vai Hoje eu vou passar, é bem Passei a noite pensando em quase que eu não durmo E lá pra de roda, porra, ele sentando é um absurdo E senta, senta, sarra, sarra e joga esse contraio Tira a cueca amor, agora vai Passei a noite pensando em quase que eu não durmo E lá pra de roda, porra, ele sentando é um absurdo E senta, senta, sarra, sarra, jogue esse contraio Tira a cueca amor, agora vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a cueca amor, agora vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a cueca, amor, agora vai Tem que tirar, né? Senão não vai prestar A dona da domada Eita, menino, que forró bom é no interior, viu? Só que aconteceu um caso e a vés se zangou, viu? Forró no interior, a velha se zangou Dançando o piseirão e no coco ela pisou Forró no interior, a velha se zangou Dançando o piseirão e no coco ela pisou Pisa no coco, segura no pau A velha se zangou Forró no interior, a velha se zangou Dançando o piseirão e no coco ela pisou Forró no interior, a velha se zangou Dançando o piseirão, e no coco ela pisou Pisa no coco, segura no pau Pisa no coco, segura no pau Pisa no coco, segura no pau A velha escorregou Pisa no coco, segura no pau Pisa no coco, segura no pau Pisa no coco, segura no pau A velha se zangou Vem dançar o piseirão Com a dona da balada Pisa no coco, segura no pau Pisa no coco, segura no pau Pisa no coco, segura no pau A velha escorregou Pisa no coco, segura no pau Pisa no coco, segura no pau Pisa no coco, segura no pau A velha se zangou E chama ela Elane Amorim A dona da balada A dona da balada E a vaquejada começou e vai rolar até de manhã Postei os vídeos nos stories com os vaqueiros do Instagram É foque, foque nos vaqueiros Cerveja, uísque, gelo Os vaqueiros e o tudo doido estão prontos por desmantelos É foque, foque nos vaqueiros O uísque é gelo, a vaqueirama, tudo doido Já tá pronto pro desmantelo Eita menino que hoje eu saio daqui é beba, viu? É cerveja, uísque e gelo E a vaquejada começou e vai rolar até de manhã Postei os vídeos nos stories com os vaqueiros do Instagram Vaquejada começou e vai rolar até de manhã Postei os vídeos nos stories com os vaqueiros do Instagram É foque, foque nos vaqueiros Cerveja, uísque e gelo Os vaqueirinhos e o tudo doido estão prontos por desmantelos É foque, foque nos vaqueiros O uísque é gelo, a vaqueirama, tudo doido Já tá pronto pro desmantelo Eita menino que hoje eu saio daqui com o vaquerinho Ai, 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 ai Eita menino que hoje eu saio daqui É um ponce pro desmantelos Eita menino que hoje eu saio daqui com os vaqueiros do Instagram Compaçou nada Ela vai dançando rebolando e vai Que mina safada Que mina cheirosa Que mina safada Tá do jeito que eu gosto Que mina safada Que mina cheirosa Que mina safada Tá do jeito que eu gosto Ela vai dançando rebolando e vai Ela vai dançando rebolando e vai Ela vai dançando rebolando e vai E o amigo ele é mãe ser idoso O homem é moral Vai, 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 vai Ela vai dançando rebolando e vai Que mina safada Que mina cheirosa Que mina safada Tá do jeito que eu gosto Que mina safada Que mina cheirosa Que mina safada Tá do jeito que eu gosto Ela vai dançando rebolando e vai Vem dançar com a dona da balada A dona da balada Vem com Elane Amorim Olha que sobe na minha garupa Que hoje eu tô gostosinho no azeite Vou te deixar molhadinho com a língua de Pitbull com sede Só na esplanda segura A língua que é pra não molhar a gente Aproveitar e arrumar o cabelo Enquanto eu vou passando o pente É ru 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 É ru 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 A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo É ru 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 É ru 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 A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo É ru 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 Vai 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 porra não Vai porra não Vai porra não Olha que sobe na minha garupa Que hoje eu tô gostosinho no azeite Vou te deixar molhadinho com a língua de Pitbull com sede Só na esplanda segura A língua que é pra não molhar a gente Aproveitar e arrumar o cabelo Enquanto eu vou passando o pente É ru 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 É ru 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 A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo É ru 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 É ru 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 A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo Tudo Essa porra A dona da balada A dona da balada A dona da balada A dona da balada Esse menino gosta do piseiro Acho que recusa até dinheiro Eu acho que recusa um milhão Mas vou ver a sua reação Acho que recusa um milhão Mas vou ver a sua reação Esse menino, tu quer um real ou um piseiro? Tu quer cem reais ou um piseiro? Tu quer mil reais ou um piseiro? Eu quero piseiro, eu quero, é menino Tu quer um real ou um piseiro? Tu quer cem reais ou um piseiro? Tu quer mil reais ou um piseiro? Eu quero piseiro, eu quero piseiro Eita menino, o que eu quero é um piseiro Quero dançar o forrozão com a dona da balada Esse menino gosta do piseiro Acho que recusa até dinheiro Eu acho que recusa um milhão Mas vou ver a sua reação Acho que recusa um milhão Mas vou ver a sua reação Eita menino, tu quer um real ou um piseiro? Tu quer cem reais ou um piseiro? Tu quer mil reais ou um piseiro? Eu quero piseiro Eu quero piseiro, eu quero piseiro Eu quero piseiro, eu quero piseiro Eita menino, que dançar piseiro é bom demais Mas se viu mil reais, sei não, viu?